Vamos conversar sobre alguns medicamentos que não são encontrados em farmácia. Exercício físico é remédio. Jejum é remédio. Comida de verdade é remédio. Rir é remédio. Legumes, verduras e frutas são remédios. Luz do sol é remédio. Amar alguém é remédio. Ser amado é remédio. Gratidão é remédio. Deixar de lado a ofensa é remédio. Meditação é remédio. Comer bem e na hora correta é remédio. Pensar positivo e manter o estado de espírito bom é remédio. Confiar e acreditar em Deus é remédio. Bons amigos são remédios. Ser perdoado e perdoar também são ótimos remédios. Utilizando esses remédios com uma certa frequência na sua vida, eu tenho certeza que você vai precisar muito menos dos remédios de farmácia. Eu tenho certeza.